Eu tenho um Bader Collin, já adulto, eu adotei ele com 1 ano e 5 meses e hoje já fazem 8 meses que eu adotei. E desde então, desde que eu peguei ele, eu percebi que ele tinha alguns comportamentos inadequados, vários. Enfim, só que o que mais estava me incomodando era o fato dele estar se mordendo, automutilando, girando em torno do rabo. E isso já desde que eu adotei ele. E o que que isso estava me incomodando, me entristecendo muito. Daí eu contratei diversos profissionais, veterinários, adestradores, enfim, ninguém quis cuidar do teu. O primeiro profissional, veterinário, pediu até para eu devolver ele para o antigo dono, falou que ele era doido, enfim, tinha problemas mentais. Ou já foi tratado como alergia, enfim, tomou vários medicamentos. Adestradores não quiseram cuidar dele, enfim, e isso foi piorando, se agravando. E eu comecei a fazer pesquisas pela internet e eu queria achar alguma solução para o Theo. Até que um dia eu encontrei o Rafa na internet, eu mandei um direct para ele perguntando o que que poderia ser o caso do Theo. Essa questão da automutilação, girar em torno do rabo, porque eu já tinha tentado diversos tratamentos, todos em vão. Tinha tentado, né? Não tinha concluído nenhum, até porque os profissionais não queriam cuidar dele. Ele estava se tornando, está se tornando um cão agressivo. E daí o Rafa, mesmo sem eu ser aluna dele, me respondeu muito prontamente, atencioso, dizendo que poderia ser uma questão de má formação. Chama criptorquidismo, isso é uma questão de uma má formação no testículo, quando um deles ou ambos, enfim, não desce completamente. E o cão, o animal, tem dores. Por isso que hoje eu entendo que eu nunca consegui passar a mão no corpo do Theo. Mal consigo passar a mão nele. Enfim, o que acontece hoje, eu estou conseguindo cuidar dele. Estou conseguindo, diante de algumas técnicas que o Rafa me ensinou, estou conseguindo ter um pouquinho mais de acesso ao Theo. E serei eternamente grata por tudo que ele me passou, tudo que ele me indica. Semana que vem será a castração dele. E consegui descobrir qual é o problema do Theo. Depois de oito meses de sofrimento, de angústia, graças ao Rafa, hoje eu acho que eu vou conseguir ter uma convivência harmoniosa. Eu sei que eu tenho uma luta ainda para passar pela frente, mas eu sei que pelo menos eu consegui diagnosticar o que o Theo tem. Obrigada, Rafa. Serei eternamente grata a você.